Este grave acidente foi registrado a noite passada, próximo das 9 horas na avenida Tupi, zona sul da cidade. As equipes socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas por populares e quando chegaram no local encontraram o condutor do Santana preso nas ferragens do veículo que ficou completamente destruído. A colisão frontal foi violenta e destruiu completamente o veículo Santana. Na caminhonete L200 também houve danos de grande monta, mas a condutora, residente em Mariópolis, apesar do susto, não sofreu ferimentos e conversou com os policiais do local. Os airbags da caminhonete L200 Triton com certeza ajudaram a preservar a vida da condutora. O Santana, placas de ampere, era conduzido por Adair Barbosa de Lima, que seria morador do bairro São Cristóvão e que infelizmente não resistiu e morreu logo depois de ter sido retirado do veículo, apesar das várias tentativas de reanimação pelos socorristas do SAMU e também do Corpo de Bombeiros que atuaram na ocorrência. O soldado Lewandowski, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o acidente. Então, fomos acionados aí no portão do quartel, o popular chegou lá, disse que tinha um acidente muito grave, chegamos no local rapidamente, confirmamos a ocorrência, confirmada uma ocorrência gravíssima aí, um auto-auto de frente, bateram de frente, informações no local que um dos veículos estava na contramão, já avistamos que no interior do veículo havia uma vítima gravíssima, fizemos a imobilização e na retirada da vítima, a gente identificou também que a vítima entrou em parada cardíaca, né? Então a gente já iniciou o protocolo aí de atendimento dentro da ambulância e acionamos o médico, a ambulância avançada do SAMU para nos dar o apoio. O local onde o acidente aconteceu no prolongamento da Avenida Tupi, Zona Sul de Pato Branco, é praticamente na entrada da cidade, é de velocidade limitada e as ultrapassagens são proibidas, inclusive há tartarugas na pista indicando a proibição de ultrapassagens. O estranho é que pelas imagens registradas por câmeras nas imediações, indicam que o acidente aconteceu na contramão de direção do veículo Santana, que seguia em alta velocidade e praticamente estava no acostamento. Mas as causas reais da ocorrência serão ainda apuradas pelas autoridades. O corpo da vítima, Adair Barbosa de Lima, foi conduzido ao IML em Pato Branco.